E aí E aí Eu tava só jogar eu choro eu não estava a ver Ah, ok. Ah, uh... Sector Alpha under Russian control. Russians are attacking one of our objectives. Grenade out! Reloading! Reloading! Watch my back! Watch out! Get in here! 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 Surrender, but they're wounded. Calum pharynx over. A Hostile just secured Sector Echo. Falking Hostile, I'm close. I'm in a vehicle right now. I'm in a vehicle right now. Spacalder. Spacalder one is under attack. 3 4 4 5 5 5 5 Dr. Delta! Entra meu! Estimulado! Estimulado! Cali-1, control, lost! Ok, taken, Cali-1! Estimulado! Estimulado! Estimulado superior! Se investigue!!! Estimulado rune! A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá! Vamos lá! Secure a sencora tralhe. Vamos ter uma sencora set up. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. os dois microfones acho que ok vamos cagar toda a bateria vamos cair mas vamos cair vamos cair vamos cair vamos cair mas mas vamos cair ok Não! Porque ainda não apareceu nada! Estou só a fazer TUM! Ai agora é uma cagatada não? É TUM ou TUM? Ai tenho o microfone ligado esquecendo Tinhas? Tinha e tenho Tinha e tenho Ah já O que está a fazer para lá o fogo? O que está a fazer para lá o fogo? Como é que é um reflexo? Um,veldo o cosa mais tempero Tinha com Thomma çocuk 지금 de boa Sim, é hora de acción. 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 E aí, não! Objeto, não! Miss, will hurt them! O que é o objetivo? Dangerous location, 60 metros from my position. Ready! Come on! Jesus! Let's see how they handle this! Lock it down! Reloading! Watch it! Let's go! Let's go! Let's go! Hold up! I need help here! Help me up now! I need medical help! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ready for action! Let's go! Let's go! Help! Help! Help me up now! Let's go! 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 I don't understand! They don't die! I don't understand! Let's go! Let's go! Let's go! A CIDADE NO BRASIL F***, ele está quase morto F***, ele está quase morto Remendo马, ele está quase morto F***, ele está quase morto F***, ele está morto O muscular tem nos columnistas – não,ятно потanador F***, o senhor Eu vou frec list Vamos lá. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.